O Senhor de Valfenda e a Senhora de Lothlórien. O que eles vão fazer na série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Elrond e Galadriel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Esse vídeo é mais um que entra para a playlist própria sobre a série aqui do canal. Já tem várias listas lá e temas importantes dos livros que podem aparecer na série. O link da playlist está aqui embaixo na descrição do vídeo. O objetivo de hoje é entender os papéis de Elrond e Galadriel na história da série, com base nos livros, claro, e no que eles fizeram durante a Segunda Era, que é o foco do programa do Prime Vídeo. No finalzinho da Primeira Era, Elrond, que havia escolhido pertencer a Agente dos Elfos, ficou em Lindon com Gil-galad, onde se tornou um mestre das tradições. Um belo ser chamado Anatar, que se dizia Emissário dos Valar, tentou entrar em Lindon durante a Segunda Era. Elrond e Gil-galad sentiram que ele não era o que parecia e negaram passagem. Eles estavam corretos, como foi comprovado na posterior Guerra dos Elfos e Sauron. Em 1695 da Segunda Era, Gil-galad enviou Elrond para ajudar Eregion. As forças de Elrond chegaram tarde demais, e se mostraram pequenas demais para defender Eregion. Enquanto Sauron enviou a maior parte de seu exército para o oeste para atacar Lindon, ele deixou um forte destacamento para conter Elrond. Em dois anos, Eregion estava devastada e Elrond, junto com os sobreviventes Noldor, fugiram para o norte. Lá, ele estabeleceu a fortaleza de Imladris. Então, se a série seguir realmente os acontecimentos do livro, veremos a fundação de Valfenda. Muitos outros refugiados se juntaram ao exército de Elrond, enquanto Sauron devastava Eriador durante o curso da guerra. Por volta de 1700, Imladris, apesar de sitiada, era a única parte de Eriador que não estava sob o controle de Sauron. Foi libertada pelas forças de Gil-galad e Tar-Minastir. Após a derrota de Sauron, um conselho foi realizado naquele momento, estabelecendo que Imladris deveria ser mantida como uma fortaleza élfica, e nomeando Elrond como vice-regente de Gil-galad em Eriador, passando o Anel Vilha para ele. Olha só a importância da posição de Elrond na geopolítica daquele período. Ele era simplesmente o segundo em comando. Elrond marchou com Gil-galad e Elendil durante a Guerra da Última Aliança, servindo como Arauto de Gil-galad. Ele esteve presente durante a Última Batalha daquela Guerra, testemunhando as mortes de Gil-galad e Elendil. Quando Isildur cortou um anel da mão de Sauron, na conclusão da batalha, ele e Círidna aconselharam Isildur a destruir o anel, mas Isildur recusou seu conselho. Elrond posteriormente retornou a Valfenta, que prosperou nos anos seguintes com a ajuda do Anel do Ar, Vilha, que Elrond havia recebido de Gil-galad. Após a morte de Gil-galad, Elrond nunca reivindicou o título de Rei dos Noldor, e já tem até vídeo especificamente sobre isso aqui no canal. Já Galadriel, é dito que antes mesmo da queda de Nargothrond, em 495 da Primeira Era, Galadriel passou por sobre as montanhas rumo a Eriador, longe dos tumultos dos últimos anos da Primeira Era. Após a Guerra da Ira e a derrubada de Morgoth, ela escolheu permanecer com Celeborn, que não deixaria a Terra-média, mas também porque ela era uma daquelas pessoas ansiosas para explorar a Terra-média desde o início. Uma proibição foi colocada sobre seu retorno às Terras Imortais, e não foi retirada até a Guerra do Anel. Celeborn governava o feio de Harlindon, que era composto principalmente de Sindar sob o Alto Rei dos Noldor, Gil-galad. Eventualmente, o casal entrou em Eriador com muitos Noldor e seus seguidores. Junto com Sindar e Elfos Verdes, eles moraram no campo ao redor do lago Nenuil governando o Zeldar em Eriador, incluindo as companhias errantes dos nativos Nandor. Em 300 da Segunda Era, nasceu Celebrion, filha de Galadriel e Celeborn. Eles partiram para Eregion e chegaram lá por volta de 750. O reino era governado por Celebrimbor, neto de Fërnor e primo distante de Galadriel. Em torno de 1200 da Segunda Era, com a ajuda dos Anãos de Khazad-dûm, Galadriel fez contato com os Nandor do Rei Amdir, que morava em um reino florestal chamado Lorinand, à sombra das Montanhas Nevoentas. Foi apenas em algum momento entre 1350 e 1400 da Segunda Era, que ela cruzou Hithaeglir através de Khazad-dûm e se mudou para lá com Celebrion, se tornando grande entre os Elfos da Floresta. Celeborn decidiu ficar em Eregion, devido à sua inimizade com os Anãos. Uma vez que Celebrimbor descobriu a traição de Annatar, foi Galadriel quem o alertou que os Três Anéis estavam agora em perigo, e propôs enviá-los para longe de Eregion. Ele concordou, e em 1693 os enviou para Três dos Sábios, Vilha e Narya para Gil-galad e Círdan em Lindon, respectivamente, e Nênia para Galadriel. Pelo poder de Nênia, o reino de Lorinand foi fortalecido e embelezado. Depois que a Guerra dos Elfos e Sauron terminou, Galadriel passou novamente por Moria com Celebrion e foi para Emiladris, procurando Celeborn. Lá ela o encontrou, e eles moraram juntos por um longo tempo. Mas em algum momento posterior, Galadriel e Celeborn partiram de Emiladris e foram para as terras pouco habitadas entre a Foz do Guathlo e Æthir Anduin. Lá eles moraram em Belfalas, no lugar que mais tarde foi chamado Dol Amroth, e sua companhia foi engrossada por Elfos Silvestres de Lorinand. Comparando as atuações de Elrond e Galadriel, parece que Elrond foi mais ativo até como guerreiro, enquanto Galadriel atuou mais como conselheira nos eventos da Segunda Era. Música Então é isso, pessoal! Será que a série será fiel à história desses dois personagens? Deixe a sua opinião, de forma educada e embasada, aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada! Curtam nosso Facebook no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí